Na quinta-feira a instabilidade que seguiria para o sudeste permanece sobre o estado, mantendo aqui chuva principalmente para a região norte e nordeste de Santa Catarina. O maior volume esperado é mesmo lá para essa região, mas nas demais tem pancadas isoladas. Vamos saber como é que fica o tempo então para a quinta, começando pelo leste. Florianópolis com mínima de 12 e máxima de 23 graus, Tijucas com mínima de 15 e máxima de 20. Já no norte do estado, Joinville vai amanhecer a quinta com 15 de mínima e máxima de 20, Mafra com mínima de 13 e máxima de 19 graus. No Vale de Itajaí, em Blumenau, mínima de 14 e máxima de 20 e Itajaí com mínima de 16 e máxima de 21 graus. Fechando então na Serra Catarinense, Lages com mínima de 11 e máxima de 14 graus e São Joaquim com mínima de 6 e máxima de 13 graus. A chuva também permanece para sexta-feira e no sábado a chuva dá lugar ao frio, que uma massa de ar polar chega a Santa Catarina, Paulo Alceu. Amanhã eu volto com mais informações direto da Central do Tempo.